Porque assim, a loucura do negócio é que você entrou no Desimpedidos, tipo, qual foi o paraquedas que você caiu lá? O que aconteceu antes de você chegar lá? Quem te colocou? Você não quer que a produção, não é? Foi exatamente um paraquedas que caiu na minha vida. Um paraquedas? Exatamente, foi a coisa mais paraquedas que aconteceu, assim. Eu, antes de tudo, assim, puxando um pouco antes, fiz ADM, fiquei dois anos fazendo ADM, falei, Puta, não é isso, nem a pau, o número não é comigo, fodeu, o que eu faço? Troco de faculdade agora, já dois anos passados, ou engundo isso, termino essa merda, logo pego o diploma. Falei, não, não dá mesmo, vou mudar de faculdade do zero. Aí fui para a publicidade, aí fiz publicidade do zero, quatro anos, achei que tinha me achado muito mais legal, a publicidade tinha muito mais a ver comigo, comecei a trabalhar como designer gráfico, trabalhei em agências no final da faculdade para fazer estágio e tal, e aí no fim, quando eu formei, eu vi que não era também aquilo, eu falei, Puta, merda, fodeu. Eu tinha um sonho de fazer arquitetura, mas aí era mais cinco anos, dos dois que eu já tinha perdido ADM, mais dos quatro que eu já tinha feito, eu falei, nossa... Você, como é que eu aviso o meu pai que não é isso ainda? Como é que eu explico que não é isso ainda? Exatamente, velho, era foda. Aí eu falei, não, vou dar uma viajada, fazer um intercâmbio, que eu sempre sonhei em morar na Califórnia, para dar uma esparecida, pensar nas coisas, aí vendi o carro que eu tinha lá e fui para a Califa. Morei um ano lá e lá fui muito bom, aconselho qualquer pessoa que consiga fazer um intercâmbio, porque você está lá sozinho, você não tem o apoio dos seus amigos, você não tem os seus amigos para você se apoiar, na real, saca? Você está numa roda de amigo ali que você apoia e já sabe como é que funciona. No intercâmbio você está sozinho e tem que ser você. Tem que fazer as coisas acontecerem, né? As pessoas têm que gostar de você, de como você é, não naquela inércia. E aí foi animal por isso, foi animal para pensar várias coisas da minha vida, tipo relação com o meu pai, que eu não falava muito, assim, tipo... Ele trabalhava muito, né? Ele trabalhou para caralho, não via ele chegar, não via ele sair. E aí com 25 que eu fui, eu não tinha uma aproximação com meu pai. Então foi uma coisa que eu ficava toda noite meditando sobre. Falei, puta, está errado, né? Se ele não veio, eu vou eu falar, tá ligado? E o trampo também. Falei, puta, eu não me achei em nada, que merda e tal. Então eu fiquei meio que meditando esse um ano, além de curtindo pra cacete. Entre uma cana e outra. Entre uma cana e outra. É, eu falo que eu vendi meu carro, eu bebi meu carro todo na cana. Vendi meu carro e bebei ele inteiro lá. Juro. Mas aí voltei, estava sem trampo. E a Jojoca, que trabalhava no Desimpedidos também, namorou o Fred um tempo, sabe? Ela... Valeu. Ela é minha amiga de longa data. E um produtor lá da NWB, que é uma holding de canais de YouTube, que é o Desimpedidos está dentro. Precisava cobrir as férias de um produtor. E aí eu tinha acabado de chegar, estava precisando de grana. Ela falou, ah, cola aí. Aí eu fui ficar um mês cobrindo as férias do Pedrinks. E aí, junto com isso, a parada começou a crescer demais. A NWB em si, saca? Eles tinham agora uma holding gigantesca, um monte de canal. Antes tinham quatro, que eram o Desimpedidos, Acelerado, Revisão e Fatality. Então, eram quatro canais de YouTube e eu ia cuidar dos quatro. Era uma produtora para todos. Fui lá fazer o trampo. Falei, mas eu nunca vi YouTube. Era 2015. Qual era a sua função específica na produtora? É, o faz tudo. Tinha que fazer de tudo, assim, tipo... É que produtor também, né? É difícil até falar o que faz. Faz o que tiver que fazer, né? Faz do que precisar, né? Eu nunca tinha visto nada sobre produção. Não conhecia a área. Mas a joga falou, cara, por enquanto ia ser assistente de produção. Então, vai fazer os correm. Cenário, puta, o cara... O Fred quer uma camiseta de não sei o quê. Vai lá na 25 e compra. Vai lá na Augusto, compra. Precisa de um... Ele fazia umas zoeiras depois dos programas dele com os joguinhos. Então, vai lá na... Sei lá, na Re-Hap e compra o joguinho e tal. Era isso. E ligava para os caras entrevistados também. E, além disso, era um estúdio desse. Esse assim. E eu fui filmar e fazer o áudio. Porque eu também nunca tinha tocado numa câmera em nada. Só que era uma câmera parada. Que eu ficava só vendo se ela não desligava. E o áudio... Clica para começar, clica para terminar. Exato, vamos embora. E o áudio eu ficava ouvindo para ver se não raspava a lapela. Ou se não caía e parava de falar. Eu ficava... Não é que eu filmava. Não era um filmmaker, um cara do áudio. Era o cara que cuidava da câmera. Eu ficava ali olhando. Só ver se ela não desligava e ver se o som não fudia. E, além de fazer o cenário e a porra toda. Então, essa era a minha funça lá. Lá e no... Acelerados era muito mais trampo. Que é o do Rubinho Barrichello de carros. Que até o Autosport do SBT. Não sei se é até hoje. Eu acho que ele se bobear, ele foi para a Band, eu acho. Mas virou um programa de TV mesmo. Na época já era. Já era? É. Era YouTube e ETV. Esse era um corre. Porque a gente ia levar o carro lá em Mogi. Num autódromo que tem lá. E aí ele fazia a volta rápida com os carros. Uns Porsche, uns Jaguar, uns puta carro. E aí lá era um corre. Porque era muito grande. Tinha que mandar alimento para o... Câmera que estava na curva 29 mil lá fora. E... Puta, lá era uma correria. Era uma diária exaustivíssima, assim. Trabalhava muito mais lá do que no Desimpedidos. E aí só que todo mundo sabe do Desimpedidos. Porque eu aparecia. Porque o outro era bem por trás mesmo. Aí no Desimpedidos eu comecei a aparecer. O Fred chegou lá. Eu cheguei... Depois de uma semana que ele tinha chegado. O cara estava novíssimo. E ainda estava meio pegando as manhã da parada. E ele precisava mostrar... Tipo, ele ficava muito sozinho ali. Que era o problema era ele e tal. Então umas horas ele tinha que... Ele mostrava a nós. Que estava ali atrás da câmera. Para fazer uma zoeira e se desenrolar melhor. E aí era eu. O Tom ficava ali atrás. E... E o Desimpedidos é uma loucura, né? Um fanatismo dos moleques absurdo. Que apareceu. Os caras já vão lá atrás seguir. E já fica fã do cara. É, né, cara? É. Não, era impressionante. O Desimpedidos é impressionante. O Fred falava... Ó, agora... Essa segunda-feira mandem foto comendo cocô. Aí todo mundo ia mandar. Se não aconteceu isso. Mas esse é o nível do bagulho, sabe? O que ele falasse, a galera fazia. E isso bem nos primórdios do YouTube, né? Tipo, já tinha uns canais grandes. Mas não era o que é hoje. Era pouquíssimos canais. Isso há seis anos atrás. O Desimpedidos, se eu não me engano, foi o primeiro canal de esporte que começou a crescer brutalmente. Desenfreadamente. De ficar famoso. Falar assim, pô, existe um canal que fala só de esporte. Tipo, não tinha ainda um canal... A não ser canal tipo Wall Sport, não sei o que lá. Os já da... Os da grande mídia que estavam separados ali, né? Sim. E o... E aí... Foi... Deixa eu falar? Tinha começando a aparecer e tal. A molecada começou a... Isso. Começou a... A seguir. A ficar de olho, a seguir. A porra toda. Aí comecei a ganhar seguidor pra cacete e... Começou meio que atrapalhar o trampo de produção. Assim, eu ia fazer a... Tipo, não entra aí, sabe? Os caras estão gravando no meio da galera, no MASP. Aí vem uns moleques querendo tirar foto comigo. Você vai proteger o Fred, mas não tem quem te proteja. Então, isso é muito fácil. E aí, o que eu ia falar é isso. Foi muito no começo. E os caras começaram com uma estrutura muito grande. Assim, era o Kaká, né? Que era o cara, tá ligado? Então... Por isso foi muito mais fácil de conseguir gente pra... Pra ir falar. Porque no começo era assim. Os caras não queriam achando que era CQC. Fazer um Bolívia Talk Show, por exemplo. Que era o problema de entrevista. Era uma salzueira, né? Achava lá. Volava, vou me queimar. Tô fudido, tá ligado? Então, ia... Era impossível. Era o cara que ficava tentando. Não dava. Mesmo tendo o Kaká lá. Aí, começou a ir. A galera começou a ver que não era... Não era tão zoeira total, assim. Não era uma zoeira que ia denigrir a imagem de ninguém. É uma zoeira. Os caras falam o que eles querem ali, abertamente. Mas não ia foder com ninguém. Não ia foder com ninguém. Então, aí começou a dar certo. E os caras começaram a ir. Mas antes era difícil, cara. Antes era muito complicado de chamar gente pra... Pra aceitar essa zoeira aí. Então, cara, assim... Você não chegou nem a fazer... Ah, faz entrevista, não sei o quê. Você teve que começar trabalhando. Falar assim, ah, não. Tem um negócio aqui, vem. É. Fiz uma entrevista com a Jojo, que até falou assim, ah... Me fala na entrevista lá todos os canais que você segue e tal. Não tinha ideia. Não sabia nem de que dava pra ser inscrito de canal no YouTube, tá ligado? Não tinha ideia. Aí eu fui num dia antes e falei, ah, você gosta de skate? Vou seguir esse. Aí falei pro cara lá, nada a ver. Os canais que eu falei, sabe? Não sabia nada. Assim, era um trampo que era pra você ter ficado um mês e que você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei dois anos e pouco, acho, uma coisa assim. Cara, é muito tempo. Porque começou a crescer junto. Começou a bombar, bombar, bombar e não dava mais pra não... O cara voltou de férias, precisou de mais um cara. Já precisava de dois já, né? Já precisava de mais dois. Aí o negócio só foi uma bola de neve crescendo absurdamente. Assim, um negócio desenfreado que do nada tava bombando. Foi bombando muito, mano. Foi muito louco isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.